Oi, eu sou a Loli e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do YouTube do Canal Brasil, dessa vez com a Tatiana Issa, diretora do documentário brasileiro mais premiado da história, que é o The Croquettes. Inclusive está no canal Brasil Play, assisti anteontem. Ah, que bom, gostou? Sim! Vamos conversar um pouquinho sobre como foi fazer esse doc tão histórico. Conta como é que foi que surgiu a ideia a princípio. Olha, primeiro devo muito ao Canal Brasil, porque o Canal Brasil é o co-produtor do filme, e se não fosse o Canal Brasil o filme não teria saído. E a ideia, na verdade, os The Croquettes fazem muito parte da minha vida. Meu pai fazia parte do grupo, da parte técnica, não nos palcos, mas por detrás dos palcos, fazendo cenário, fazendo ali um pouco de tudo. E aí, na verdade, a minha infância é muito ligada a isso. Então, quando meu pai partiu com o The Croquettes para Paris, eu fui junto, pequenininha. Então, eu tinha dois para três anos, assim. E aí, fiquei lá com eles, convivendo. E convivi muitos anos, e convivi na minha adolescência também, até a minha adolescência, com todos eles, né? Eles eram 13 homens absolutamente espetaculares, artistas incríveis, né? Cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu talento próprio. Eram realmente muito especiais. E juntos, formavam uma coisa ainda mais genial, que era o The Croquettes, né? E aí, cresci pequenininha. Então, assim, a minha convivência foi crescendo em torno deles. Todas as pessoas me maquiavam e, né? Faziam, pintavam meu cabelo de vermelho e faziam coisas, né? Era muito gostoso. Eu era a única criança ali presente, né? Então, crescer com essa bagagem em torno de todos eles foi muito importante para mim. E aí, quando eu me tornei mais velha, assim, né? Já mulher, eu comentava com todo mundo. Eu falava, ah, porque sabe que você fala tchete e esse termo foi criado pelo The Croquettes. As pessoas falavam, quem? O quê? Ninguém que era mais novo ou que tivesse menos de 40 anos ou menos de 30 e pouco tinha ouvido falar no The Croquettes. Ninguém. E era uma história que tinha um pouco desaparecido do nosso registro, assim. Como eles foram exilados e saíram na época da ditadura militar e eram, né? Eles eram muito ativos politicamente, eles usavam humor, o sarcasmo também, a ironia, se vestiam de mulher também, né? Brigavam com a ditadura usando outras armas, né? Que eram as armas artísticas, não as armas de punho. E, por conta disso, também foram para a França, foram exilados e essa história acabou desaparecendo dos nossos registros. Não tinha registro no Brasil. Quando eu comecei, eu falei, bom, então, já que ninguém conhece essa história, eu quero falar, ah, Spitella, vou fazer um doc, né? Vou fuçar, vou aí tentar mostrar para uma geração que não teve oportunidade de conviver com eles, que convive com legados que eles deixaram. Então, assim, as frenéticas, né? Cada vez que você vai numa festa e você ouve o abraço, as asas, isso vem de um filho do The Croquettes, né? Porque elas começaram sendo as croquetas, a versão feminina do The Croquettes, depois viraram as frenéticas, né? Então, assim, elas eram um pouco um registro disso. Quando você via o humor que você via na TV, né, de Falabella, né, de Miguel Falabella, de Pedro Cardoso, de Regina Cazé, de Débora Bloch, vinha muito deles verem o Gizi, do humor que era feito pelo Gizi. E aí, quando eu comecei a pesquisar, não tinha nada, absolutamente nenhum registro dessa história no Brasil. Assim, você punha na internet, não vinha. Você punha a Lene Day, o Wagner Ribeiro, o The Croquettes, não vinha nada. E aí, começou a me agoniar muito, assim, eu falei, como é que eu vou fazer esse filme? Mas aí, comecei a conversar com todo mundo que conviveu com eles, que é todo mundo que tá no filme, que são essas pessoas que eu citei, né? O Miguel Falabella, Marília Pera, o Nelson Mota. Enfim, é um elenco imenso, assim, muita gente mesmo que conviveu, o Pedro Cardoso, que bebeu na fonte de alguma maneira, que é grata de alguma maneira, ou que se influenciou, ou que perpetuou um pouco isso, trazendo pra hoje, né, o que eles começaram lá atrás. A gente começou a montar essa história. E aí, imagem de arquivo realmente não conseguia, não era possível, não existia. E aí, a gente só achou na TV alemã. A gente descobriu que uma TV alemã, na época, em 1973, uns 40 anos atrás, tinha ido em Paris, quando eles estavam exilados lá, e tinham feito o filme, assim, tinham registrado o espetáculo e conversado um pouco com eles atrás. Então, a gente conseguiu, através da TV alemã, que guardou durante uns 40 anos esse material, a gente conseguiu, então, pegar esse material de arquivo e montar o filme. E aí, o Canal Brasil, na hora, comprou a ideia de se unir ao projeto, e aí, graças ao canal, a gente conseguiu fazer esse filme caminhar, existir, ser feito. Esse foi o seu primeiro longa de documentário, né? Você já sabia que você queria fazer filmes, ou a história te levou a fazer filmes? Olha, não, sempre soube que queria ser diretora, né? Eu comecei a minha trajetória de atriz muito criança ainda. Por conta também dos Desicroquettes, porque aí, por coincidência, né? Eu convivendo, então, com eles em Paris, e crescendo criança, e vivendo ali com eles sempre uma coisa muito artista, meu pai cenógrafo, né? Eles todos ao meu redor, então, a coisa artística era sempre muito presente. Quando a gente voltou da França, eu tinha sete anos. E aí, Jorge Fernando, que também era Desicroquettes, o diretor Jorge Fernando, que fez a segunda montagem dos Desicroquettes, na França, né? Voltou pro Brasil e eles começaram a fazer teatro, a se aventurar no que era chamado, na época, de teatro besterol. O gênero era chamado de besterol. E aí, eles fizeram a primeira peça do teatro besterol e que, como não tinha onde me colocar, né? Meu pai fazia o cenário, o Jorge Fernando fazia a direção, todos os atores que a gente convivia, Diogo Vilela, não sei o que, não sei o que, que eram todas dessa turma, faziam a peça. Como na época não tinha essa estrutura de babá e nem grana, né? Porque era todo mundo artista e tal, não tinha onde me deixar. Então, eles falaram, bom, então como não tem onde deixar a criança, né? Então, vamos botar no palco. Cria uma coisa aí pra ela fazer que aí ela fica lá no palco e a gente fica de olho e fica presente. E aí, a gente começou, enfim, aí eu comecei a ser atriz, né? Nessa, de sete anos, com sete anos. E nisso, foi uma coisa, foi levando a outra. Eu fiz o segundo espetáculo, aí fui fazer um... Parei em novela e aí fui fazendo uma novela atrás da outra criança. Fui ficando adolescente e tal. Então, a vida foi levando e eu fui fazendo um trabalho atrás da outra como atriz, mas eu sempre quis ser diretora. Eu me lembro, assim, que com dez anos eu fazia uma novela na Globo que chamava Guerra do Sexo, a primeira versão. E aí eu me lembro, assim, de estar no set, de estar, assim, gravando. E eu estar muito mais interessada no que estava acontecendo lá do que no que estava acontecendo aqui, né? Eu fazia o que eu tinha que fazer, mas o meu interesse estava lá. Eu ficava observando. A câmera vai pra aberta, vai pra fechada, agora vai pra do meio. Ah, não sei o que, a luz. Eu ficava muito mais interessada, ficava, né, vendo na sala de corte, como é que eles cortavam. Então, o meu interesse ser diretora já vem desde criança. Eu já dirigia todo mundo. Eu sou muito mandona, é a minha personalidade. Então, eu já dirigia todo mundo, né? Assim, em festa de amigo, eu já dirigia quem ia pra cá, quem ia pra lá. Eu tinha mania. Eu chego já dirigindo. E aí, desde menina, mas assim, demorou um pouco pra eu entender racionalmente isso, né? Pra eu tomar também a decisão, que é uma decisão difícil, porque você tá com uma carreira caminhando, você tá com coisas acontecendo. Aí você faz filme, aí você faz peça, faz muito teatro, quase 20 peças. Aí você vai fazendo um espetáculo atrás do outro, uma novela, minissérie, não sei o que, nananã. A vida vai te levando. É difícil você ter coragem de parar esse bonde e falar, não, agora eu vou virar pra um outro lado e vou fazer uma outra coisa. Então, demorou um pouco. Aí fui visitar um grande amigo meu de infância, que também era ator e que também fazia muita coisa. E a gente se conheceu criança em peça e fez muito espetáculo junto, que é o Rafael Varese. E aí a gente falou, bom, vamos então fazer coisas e vamos começar a se aventurar nessa área. E aí a gente começou, a gente, na verdade, dirigiu um filme americano lá, antes do Zia Tech, era uma ficção, super legal. E ganhou o prêmio, ganhou o prêmio de melhor atriz em Atlanta e tal. Mas aí a gente falou, bom, vamos fazer alguma coisa pro Brasil. E o Zia acabou sendo a primeira aventura em longa, né, para o Brasil, assim, documentário e tal. E aí depois não parou mais, porque aí o Zia ganhou todos os prêmios, viajou e foi pra mais de 70 países e fez uma carreira tão bonita, que aí foi caminhando e aí quando eu realmente me vi, eu tava dirigindo uma série atrás da outra e não parei mais e cá estou, né? Então, continua. Então, o Zia é um projeto pelo qual eu tenho amor imenso por tudo que ele representa. Não só ele representa uma história, uma parte da minha história, uma parte da história do meu pai, que tem muita foto do meu pai ali, né, ele faleceu. Então, é uma homenagem a ele também, é o amor que eu tinha por ele, que tenho por ele. E é um divisor de águas e é um momento em que eu realmente falo, bom, agora eu virei esse caminho e não volto mais. É um caminho que eu sigo, né, de produtora e de diretora sobre tudo. Tem muita gente que assiste os vídeos e que sonha em ser cineasta ou que quer se aprofundar mais e tal. E olhando hoje em dia pro seu primeiro longo de documentário, você tem alguma coisa que você faria diferente ou você mudaria alguma ideia? Cara, é tão doido isso. Eu faria várias coisas diferentes, né? Porque eu acho que as linguagens vão se modernizando, vão passando, né? Então, assim, como se fazia em 2010 já não é como se faz hoje, né? Então, hoje você... Os documentários são muito mais feitos em acompanhar ações do que em entrevistas, né? Naquela época o documentário ainda tinha uma linguagem, que ainda tem, claro. O documentário, o intuito é documentar uma história, né? É você ensinar alguma coisa ou é você deixar uma história registrada, é um registro, é uma memória. Como você vai fazer isso é que eu acho que vai mudando também. Eu acho que tem assuntos que são... Que requerem realmente uma coisa de realmente você sentar e se aprofundar num papo com uma pessoa porque você precisa tirar muita emoção dali. Outros você pode mais acompanhar o dia a dia daquela pessoa e ser um documentário mais ativo nesse sentido de imagem, de ação, do que de papo, né? De conversa. Eu acho que cada projeto é um. Então, assim, hoje, olhando, né? A gente fez ainda com material que não é hoje. Hoje as câmeras são muito melhores, né? A qualidade é muito melhor, né? Em HD, de tudo, né? E a correção de cor que você consegue fazer hoje é muito superior àquela, né? As coisas técnicas mudam muito rápido. E as linguagens também. Mas, como eu acho que ele representa muito aquele momento, aí eu já não mudaria nada, entende? Então, assim, é um... Poderia mudar, mas não mudaria. Não mudaria, porque eu acho que ele é clássico. E ele fecha, eu acho, um ciclo disso. Ele tem o lugar dele lá. Ele se torna clássico. Porque também o perigo de quem... Da gente apostar em linguagens também fogem um pouco ou que são moda, né? Daquele momento. Porque aí tem moda, né? Ah, agora a gente faz tudo em preto e branco. Aí depois tem moda que faz tudo não sei o quê. Aí depois tem moda que entra com animaçãozinha, né? Cada momento tem modas, né? Eu acho que no cinema, em documentário, em ficção, né? Tem modas assim. Eu acho que o perigo de você fazer isso também é que aí fica datado. Porque aí também você vai ver uma coisa que tem aquele gráficozinho que aí hoje já não é mais relevante, já passou, cansou. Então, eu acho que o clássico, ele ainda tem também muito do valor, né? Por ele permanecer clássico. Então, nesse aspecto, não. E acho interessante como a representatividade LGBTQ começou a ficar mais forte. A gente tá falando mais disso com as redes sociais e tudo que a gente fala na internet. A gente tem mais acesso ao universo que a gente nem conhecia. E como você acha que seria essa equipe toda do Dzi nesse mundo tão conectado, onde a gente fala muito sobre essas questões? Você acha que eles continuarem no teatro ou talvez fariam alguma outra mídia? Olha, eles estão aí ainda, né? Tem quatro, acho, deles vivos. Continuam muito o Baiar, o Ciro, o Tovar. Eles estão muito aí na ativa. Maravilhosos, né? O Baiar é um homem incrível, assim. Continua fazendo mil coisas e faz poesia. E faz filme com o ator. E desfila. E, né, ele se mete em mil peripécias. O Tovar é um cenógrafo premiadíssimo, maravilhoso. Um ator extraordinário, assim, sensacional. Canta também. E Ciro dirige, faz. Ele faz hoje a versão agora do Dzi Croquete, né? Ele faz uma versão atual, 2016, 17, sei lá. Então ele faz com um elenco jovem de uma garotada aí que vem trazer o Dzi por uma nova roupagem. E é ator também, é diretor, é produtor. Então acho que eles estão muito na ativa. É muito lindo vê-los, assim, porque são homens de 50, 60, 60 e poucos. Mas que estão aí moleques, né, ainda. Porque estão trabalhando demais, estão fazendo demais. Isso eu acho que já é muito do espírito Dzi, né? Que não tem... Eles diziam muito isso, né, o Dzi? Nós não somos homens nem mulheres, somos gente. E também não tem idade, né? É uma coisa, assim, de você estar criando, de você estar, sabe, revolucionando, de você estar quebrando paradigmas, né? Acho que é uma coisa muito Dzi. E eu acho que, assim, o momento hoje é muito legal. É muito legal que esteja sabendo. Ao mesmo tempo que a gente tem uma onda conservadora perigosíssima e terrível, que me assusta muito, eu, assim, morando fora. Cada vez que eu ouço as histórias todas que acontecem, eu fico muito assustada, né? É muito triste esse lado que a gente está passando aí, conservador, violento e tal. Mas, por outro lado, a gente está num lado de visibilidade, né? Muito legal. Na época que a gente fez o Dzi, por exemplo, foi muito difícil. A gente não conseguiu o patrocínio, a gente não conseguiu o patrocinador, a gente fez o filme na Guerrilha, na época, né? E graças ao Canal Brasil que veio daí a somar e tornar viável. Mas a gente não conseguiu empresas que apostassem, né? Grana, dinheiro e tal. Porque era um projeto gay, porque era um projeto que falava de ditadura militar, que falava de movimento gay, falava de homem vestido de mulher, né? De um monte de coisa que naquele momento eram tabus que não eram nem falados, né? Hoje já se fala tanto. Hoje a gente tem tantos artistas aí. Tem a Pab, tem Lineker, tem milhões de outros, né? Vou estar esquecendo aqui muitos. Então, eu mesma, pós-Dzi, já fiz muitos projetos nesse universo. Então, acabei de fazer uma série de 10 episódios com a HBO sobre esse universo, que estreia agora no final do ano. Então, assim, são 10 longas de uma hora, falando sobre esse assunto muito profundamente, aprofundadamente, ainda mais. É muito legal. Estou fazendo um novo filme com o Canal Brasil também, com produção também com o Canal Brasil, que se chama BR Trans, que é com Silvério Pereira. Não sei se você viu o espetáculo. E esse espetáculo é assim. Silvério Pereira pegou, né? Ele reuniu relatos de travestis do Brasil todo. Escolheu ali, né? A partir de um livro que continha relatos de travestis do Brasil todo, ele conversou com várias e tal. Ele tirou ali cinco ou seis, não me lembro agora ao certo. E ele interpreta no espetáculo, né? Essas travestis, essas histórias. E aí, quando eu vi o espetáculo, eu me apaixonei por ele. Na verdade, eu nem vi o espetáculo. Eu estava em Nova York, eu vi uma crítica sobre ele do espetáculo. E eu fui fuçar na internet e tinha gravado pedaços, assim. Alguém gravou pedacinhos do espetáculo. A maravilha da internet. É, a maravilha da internet. E eu falei, que maravilhoso esse homem e que maravilhosa essa história e que relatos incríveis e profundos e duros e difíceis e cruéis. E eu falei, isso daria um excelente documentário. E aí, entrei em contato com ele. Ele era fã do Desi e tal. E foi um amor à primeira vista, assim. E aí, eu falei, cara, Silveira, eu quero transformar isso num documentário, num filme, num longa. Então, aí, a gente partiu e fez o BR Trans, que está agora em fase de finalização, de edição, aonde a gente foi e uniu ele ao longo do espetáculo, interpretando essas histórias dessas travestis. Ele vai escrevendo o nome delas no braço, com um lápis de olho. Então, a gente escreve história de Bruna, história de Zizel, história de Daniel. E ele vai contando essas histórias. E a gente foi entrevistando reais, travestis reais no Brasil todo, e recolhendo esses relatos e aí costurando no documentário. Mas é muito duro, né? Porque a gente é número um de assassinatos de travestis e transexuais no mundo. Em primeiro lugar. Depois, lá embaixo, vem mais esse, México. Depois vem outro, depois vem outro. Mas os números absolutos do Brasil são absurdos. E, ao mesmo tempo que é um país que mais mata transexuais e travestis no mundo, é o país que mais consome pornografia com transexuais e travestis no mundo também. Então, você tem os dois paradoxos, né? Do desejo e do ódio. Ali, em igual proporção. Somos o número um nos dois. Então, é uma coisa muito doida. Então, assim, fazer o BR já foi uma experiência difícil, do ponto de vista humano. Porque é muito duro. As histórias são muito duras. As imagens são duras. É muito duro, assim, né? A diferença do de Zizel, que tinha uma coisa glamourosa e tal. Então, assim, eu vejo que hoje tem muita gente fazendo coisa a respeito. Tem muita gente colocando a cara tapa, né? Se assumindo, saindo do armário publicamente. Ainda falta muito, eu acho. Eu acho que ainda falta. Eu acho que ainda precisaria que muitos artistas saíssem do armário. Não só artistas, mas diretores de multinacionais, diretores de empresa. Eu acho que quanto mais pessoas saíssem do armário, mais isso poderia ser facilitado e a violência diminuiria e tudo se ajeitaria. Porque poderia ter uma represada no primeiro momento, mas depois isso seria aceito. Mas eu vejo que cada vez mais se fala no assunto. Cada vez mais se coloca, né? A gente tem agora uma novela da TV Globo falando do tópico. Inclusive, o Silvério está na novela. Então, isso é legal. Você vê que isso está indo para os lares, né? Então, eu fico feliz de ver que existe aí um movimento de se falar a respeito. apesar da violência que continua e da onda conservadora terrível, né? Nossa, adorei conhecer um pouquinho da sua história e um pouquinho da história do filme também. Muito legal. Muito obrigada por ter recebido a gente no seu último dia no Brasil, que é um feriado, inclusive. Está todo mundo na praia, a gente aqui conversando sobre cinema. Mas é uma delícia. O Canal Brasil é parceiraço da gente, né? É o nosso amor aí. São dois filmes já com o canal, né? O Dizir e o Iagoro BR, que vem aí. E, enfim, a gente também fez muitas séries aí. Porque daí, depois do Dizir, eu criei cada vez mais essa produtora. Então, assim, a Producing Partners está aí já com 15 séries nos canais brasileiros. Então, a gente tem série em todos os canais. HBO, GNT, Multishow, Canal Brasil, Bees, Food Network. Então, assim, são muitas séries e diversificadas. O Arte 1, então é série de arte, é série de gastronomia, é série de viagem, muitas. É série de entretenimento. Então, a gente foi seguindo aí um caminho de séries e de colocar a coisa no ar, com um portfólio diferenciado. Então, assim, isso é muito legal pra mim, assim, ver hoje a trajetória, né? Quando você falou, ah, quando é que você dá esse passo e tal. E hoje vê que, pós-Dizir, né, eu já tenho, poxa, né, agora eu tenho seis séries simultaneamente no ar, né, em produção. E 15 séries, né? Então, assim, quando você vê, você fala, nossa, é um número, é uma quantidade muito grande. E todas em quinta temporada, quartas temporadas, sextas temporadas. Então, é muito gostoso você ver, né, uma trajetória que começou tarde, né, mas que tá galgando aí um caminho, assim. E muito eu devo ao Dizir, muito, muito mesmo ao Dizir e ao Canal Brasil, que foi esse primeiro parceiro aí da gente. Então, você tá em boas mãos. Ah, que bom, bom saber. Inclusive, você também estará em boas mãos se você clicar aqui embaixo, ó, se inscrever no canal, no Canal Brasil. A gente tem programação todos os dias. E eu fico por aqui, mas não esquece de dar o seu like, comenta aqui embaixo, vai dar os comentários, né, Tati? Sim, 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 claro. Poxa, vamos não. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau. Obrigada. E aí ele nasce em Carmição. É o grande hotelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Simbologia.